Meninos de rua Fazendo revolução Stop my gut Preste atenção Em vez de lápis Armas na mão Jovens perdidos No meio desta selva Guerrilha na calçada Perdidos Estão passando fome Estão no desespero E o que vão fazer Se não tem dinheiro Estão passando fome Estão no desespero E o que vão fazer Não há escola Não há emprego Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que eles vivem Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que nós vivemos Jovens perdidos no meio desta selva Guerrilha na calçada, perdidos Estão passando fome sim, estão no desespero E o que vão fazer se não tem dinheiro? Estão passando fome, estão no desespero E o que vão fazer? Não há escola, não há emprego Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse que eles vivem? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse que nós vivemos? Stop my God Stop my God Stop my God Stop my God